Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal e esta é uma aula sobre progressão geométrica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Souza e estou trazendo agora para o canal a continuação de progressão geométrica. E nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios. Fica no vídeo até o final que eu estou trazendo um desafio super interessante para vocês. Mas antes, se ainda não é inscrito no nosso canal, confere a sua inscrição. Se não for, se inscreve e ative as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo matemático selecionado. E deixe o like no vídeo também para ajudar na divulgação dentro da plataforma. Beleza, galera? Questão de número 1. Escreva uma progressão geométrica formada por 5 termos, onde a 1 é igual a 7 e que é igual a 3. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai escrever o nosso primeiro termo. Como a gente sabe que em uma progressão geométrica, cada termo é o anterior multiplicado pela razão, então, o primeiro termo aqui é 7, então, eu vou multiplicar 7 por 3, que é a nossa razão, para obter assim o segundo termo. 7 vezes 3 é igual a 21, então, temos aqui o segundo termo. Para obtermos o terceiro termo, vamos pegar o 21 e multiplicar por 3. 21 vezes 3 é igual a 63, então, 63 aqui é o nosso terceiro termo. Para obtermos o quarto termo, vamos pegar o 63 e multiplicar por 3. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém 189, e aí 189 é o nosso quarto termo. E o quinto e último termo, nós vamos obter multiplicando 189 por 3. Fazendo essa multiplicação, a gente encontra 567, que é o último termo da nossa progressão. Então, a nossa progressão é formada pelos termos 7, 21, 63, 189 e 567. Vamos lá para a questão de número 2. Determine o quarto termo de uma progressão geométrica em que a₁ é igual a 4 e que é igual a 5. Determine o quarto termo, galera. Ele pede um termo específico. Então, nós vamos usar a fórmula do termo geral de 1 APG, que é aₙ igual a a₁ vezes que elevado a n menos 1. Onde aₙ é o termo que nós queremos encontrar, o a₁ é o primeiro, o que é a razão. Como já sabemos, e n é a posição onde esse termo vai estar. Então, vamos lá. Vamos substituir essas informações que o enunciador deu para a gente diretamente aqui na nossa relação. O aₙ vai ser o a₄. O a₁ é igual a 4, que é o primeiro termo, multiplicado pela razão, que é 5, elevado a n menos 1. Como eu falei para vocês, o n é a posição do termo que nós estamos querendo encontrar. No caso, como é o quarto termo, então, n é igual a 4. Então, o nosso a₄ vai ser dado pela expressão 4, que multiplica 5 elevado a 4 menos 1. 4 menos 1 é igual a 3, então, a₄ vai ser igual a 4 vezes 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é igual a 125 e 4 vezes 125 dá 500. Sendo assim, o quarto termo dessa progressão é igual a 500. Vamos lá para a questão do número 3. Em uma PG crescente, o terceiro termo é 3 e o quinto termo é 48. Qual a razão da PG? Observe o detalhe no enunciado aqui, galera. PG crescente, isso significa que o valor da razão tem que ser um número maior que 1, tem que ser um número positivo, ok? E aí, pessoal, qual é a relação que nós vamos usar? Nós vamos usar essa relação aqui do termo geral adaptada, que não é em função do a₁. Observe, aₙ é igual a aₙ, que multiplica q elevado a n menos s. A condição desse aₙ aqui é que ele seja um termo que seja anterior nessa sequência ao aₙ, está certo? Então, vamos pensar um pouco aqui. Se ele diz que o quinto termo é 48 e o terceiro termo é 3, então, o nosso aₙ vai ser o quinto termo e o aₙ, como tem que vir antes, vai ser o terceiro. Então, substituindo essas informações aqui, o a₅ vai ser 48, o a₃, no lugar do aₙ, vai ser 3. E aí, a gente já pode vir direto para a relação. O a₅ vai ser igual ao a₃, olha ele aqui, o a₃, que é o a₃, que é igual a 3, multiplicado por q elevado a n menos s. Aqui é exatamente a subtração deste índice aqui menos esse, que é exatamente o que a gente tem aqui, 5 menos 3. Substituindo esses dados, o 48 no lugar do a₃ e o 3 no lugar do a₃, ficamos aqui com 48 é igual a 3, multiplicado por q elevado a quanto? 5 menos 3 é igual a 2. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo, então, 48 dividido por 3 é igual a q². 48 dividido por 3 é igual a 16, então, q² é igual a 16. Esse 2 passa para cá como raiz, então, o q da gente pode ser dado como mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4. Só que, como ele diz que a progressão é crescente, então, a nossa razão tem que ser um número positivo. Então, vamos considerar apenas o q igual a 4. Sendo assim, a razão da nossa progressão é 4. Questão de número 4, calcule o valor da soma dos 7 primeiros termos da PG, 2, 4, 8. Bom, com relação à soma dos termos, a gente viu que existem duas fórmulas, né? A fórmula para uma progressão geométrica finita e a fórmula para a progressão geométrica infinita. Essa progressão aqui é infinita, mas por que nós não vamos usar a fórmula para o cálculo da soma dos termos de uma progressão geométrica infinita? Porque ele especifica aqui, galera, uma quantidade. Ele quer somar os 7 primeiros. Então, passamos a ter, então, uma progressão com 7 termos, tá bom? A fórmula que a gente conhece para calcular é essa daqui, ó. Sn é igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa do primeiro termo, a gente precisa da razão, a gente precisa da quantidade. A quantidade está bem clara aqui, o nosso n vai ser igual a 7, o a1 vai ser 2 e o q a gente vai obter dividindo um termo pelo seu anterior. Então, vamos listar aqui os elementos que nós temos. O nosso a1, que é 2, o q que a gente pode obter, por exemplo, dividindo 8 por 4. 8 dividido por 4 é igual a 2, então, a nossa razão q é igual a 2 e a quantidade, que é 7, que está no enunciado aqui. Substituindo essas informações na relação, olha como a gente vai ficar aqui. O a1 é 2, o q é igual a 2 e o n é igual a 7, tá? Aqui a gente vai substituir o q igual a 2 também. Fazendo essas substituições, a gente fica com a S7, que é a soma dos 7 é igual a 2, que multiplica 2 elevado a 7 menos 1 sobre 2 menos 1. Aqui embaixo a gente calcula logo, 2 menos 1 é igual a 1. O 2 elevado a 7 a gente pode calcular, a potência 2 elevado a 7 dá 128. Então, esse 1 aqui a gente já não vai precisar se preocupar com ele. Vamos concluir as contas feitas aqui. Aqui com prioridade para os parênteses. Então, a soma dos 7 vai ser igual a quanta? 2 que multiplica, 128 menos 1, que a gente fez primeiro, é 127. E aí, 2 vezes 127, então, a soma dos 7 primeiros termos da progressão é 254. Questão de número 5. Quantos termos deve ter a PG3, 6, 700 para que a sua soma seja igual a 765? Então, vamos lá. A fórmula da soma é essa daqui. Quantos termos deve ter? Então, mais uma vez, a gente está trabalhando com a ideia de progressão finita, ou seja, ter aquela quantidade específica de termos. Então, mais uma vez, a gente vai usar a fórmula para a soma dos termos de uma progressão geométrica finita. Então, vamos lá para os elementos aqui. O A1 é quem? O A1 é 3. A razão a gente pode obter dividindo 6 por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. E a soma desses termos vai ser igual a 765. Como eu não sei que quantidade é essa, então, eu vou chamar de SN. Essa soma vai ser 765. Vamos lá substituir os valores. A soma 765 é igual a 1, que é quanto? 3. Q é a razão. Então, 2 elevado a N, que é o que a gente vai encontrar embaixo. Q menos 1, 2 menos 1. Fazendo a subtração aqui, eu fico com 2 menos 1 igual a 1. Aí, galera, aplicando a propriedade fundamental das proporções, aqui embaixo não ficou 1. Então, 765 vai multiplicar por 1. E aqui embaixo, aquele 1 imaginário, vai ser o produto com esse termo todinho aqui do numerador dessa fração. Então, eu vou pegar o 3, que é multiplicado 2 elevado a N menos 1, vezes o 1 daqui, que vai dar exatamente isso aqui. Vou botar no primeiro membro. E no segundo membro, a multiplicação de 765 por 1, que foi o resultado daqui. Então, vai dar 765 mesmo. Então, ficamos aqui com 3 multiplicado por 2 elevado a N menos 1, é igual a 765. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o nosso 2 elevado a N menos 1 é igual a 765 dividido por 3. Fazendo essa divisão, a gente obtém 255. Então, o nosso 2 elevado a N menos 1 é igual a 255. Passa esse menos 1 para o segundo membro, ele vai mais 1. Então, vai somar com 255, vai dar 256. Então, 2 elevado a N é igual a 256. Aí, nós chegamos aqui em uma equação exponencial. Nós já temos duas videoaulas aí no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima para que vocês possam estar acessando as aulas de equação exponenciais, que estão muito legais também, galera. Então, segundo o princípio da fatoração, o que é que eu vou ter que fazer aqui para igualar essas bases? Eu vou fatorar 256. Ele vai ficar na base 2. Fatorando 256, é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Então, agora, o que a gente faz? A gente cancela as bases e ficamos aqui com N igual a 8. Sendo assim, a APG deve ter 8 termos. Bom, agora eu deixo para vocês aqui esse desafio. Vocês analisam bem, resolvem essa questão, deixem o resultado aí nos comentários, que nos próximos dias a gente vai estar resolvendo. Mas antes, eu vou dar um tempo para que vocês possam tentar fazer essa questão. Beleza? Seja um APG, na qual o primeiro termo é 2, o último é 252, e a soma dos termos é 510. Determine o valor da razão dessa progressão. Tentar fazer, galera, é o passo principal que vocês podem dar aí para consolidar esse conteúdo. Beleza? Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você curtiu, deixa teu like. Isso ajuda na divulgação dos nossos vídeos. E se não está inscrito, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro das novidades. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.